Eu acho que a gente não pode inovar se a gente não conhece a tradição, né? Como fazer algo novo se tu não conhece o velho? Os ingredientes principais desse episódio são A beterraba, do norte da África para o Brasil Carnaroli, o protagonista de Risotti Uma ex-modelo que virou chefe de cozinha E a releitura do Risotto de Beterraba Esse vermelho rubi tem uma extensa história O registro mais antigo da existência da beterraba Vem do Egito, onde restos de beterraba Foram descobertos em Tebas No século VIII, antes de Cristo Quando foi descrita como semelhante a um rabanete Em 1747, um químico chamado Andréas Descobriu uma maneira de criar sacarose A partir da beterraba Da fusão do Japão com a Itália Nasce Erizo Carnaroli A história do arroz é tão longa quanto o mundo Carnaroli é um famoso tipo de arroz E provém de uma variedade de arroz Japônica Com grãos altamente desenvolvidos Da Ásia, surgiu a primeira espécie de arroz Disseminada primeiramente na Índia Já 5 mil anos antes de Cristo Nas províncias com diversas variedades Cultivadas em solos de terras baixas Até mesmo de forma espontânea Na época em que o homem se alimentava de caça e de pesca Os grãos de arroz eram recolhidos para o consumo O arroz também era utilizado como oferenda Em cerimônias religiosas Da Índia, o consumo teria se estendido para a China E a Pérsia, atual Irã Difundindo-se para o sul e leste Passando pelo arquipélago Malayo Alcançando a Indonésia, em torno de 1500 Antes de Cristo Da África, originou uma outra espécie Com registro de cultivo há mais de 3 mil anos Uma região onde se situa atualmente a costa de Guiné E Carnaroli é o protagonista do risotto italiano O arroz Carnaroli nasceu em 1945 Do cruzamento com as variedades de arroz vindas de outras nações O agrônomo italiano, Devecchi, levou anos de pesquisa Para conseguir extrair e copiar o melhor grão Que seria grande e consistente no cozimento A ex-modelo que virou chefe Brasileira, mais italiana de origem Helena Rizzo tem um sobrenome que lembra o nome do arroz italiano Nascida no Rio Grande do Sul Filha de mãe artista e pai engenheiro Ela começou a trabalhar como modelo Mas anos depois, a gaúcha, que nunca fez um curso de culinária na vida Descobriu, na gastronomia, que podia colocar no prato seus sonhos Inquietações e força artística A sua escola foram os estágios que fez em várias cozinhas da Itália e Espanha E foi na Espanha, em 2006, que ela conheceu o seu ex-marido Que logo virou seu parceiro E em 2016, Helena voltou para o Brasil e abriu o seu primeiro restaurante Como muitas mulheres, Helena Rizzo teve que enfrentar o fim de um casamento Onde o trabalho mais sufocou do que libertou E foi nesse momento extremamente difícil de resgate da própria autonomia Que Helena sozinha alcançou os seus voos mais altos Em 2017, Helena aceitou o convite para participar da bancada do Reality Taste Brasil Exibido pelo canal GNT E em 2019 estreou como integrante do Júri Internacional Em uma competição gastronômica produzida pela Netflix E em 2021, passou a ser a jurada do Masterchef Brasil Substituindo a Paola Carosella Meu trabalho como cozinheira me levou a muitos lugares do mundo E essa jornada me trouxe aqui no Masterchef O risotto Erizo As matérias-primas vêm do povo preto Mas o risotto se tornou um dos primeiros pratos típicos da cozinha italiana E finalizo essa viagem criando a versão do prato Que segue a mesma técnica de preparação clássica feita na Itália Sem adição de alho ou outras especiarias Mantendo assim o mix perfeito aromático Do vinho branco com parmigiano erediano E o sabor adocicado da cebola roxa Deixe nos comentários dúvidas e curiosidades sobre o risotto e a história do chefe E através do Paypal Zarute Você vai poder me ajudar a continuar com a produção de vídeos receitas E a compra de ingredientes para os próximos vídeos Tchau e a presto